Olá, bom dia! Nossa, só, duas semanas seguidas de vlog? Aparentemente sim, né? Eu quero apontar que meu cabelo tá muito sujo e a única razão de eu não lavar ele antes de eu sair de casa É que tá muito calor e eu sei que quando eu der três passos pra fora daqui eu vou tá suando Então eu vou tomar banho quando eu voltar, porque eu não pretendo sair de casa de novo Eu posso só ficar, sabe, fresquinha e cheirosa Esse é o plano Então, o plano hoje era fazer um vlog de leitura, ainda é, eu vou fazer um vlog de leitura O plano é passar boa parte do meu dia lendo, tanto coisas que eu preciso ler quanto coisas que eu quero ler Só que aí outra coisa se uniu a esse vlog de leitura que é Eu não lembro onde que eu vi ontem, o que é parte do problema Mas eu sei que eu também falei sobre semana passada, que é Eu acho muito difícil focar em qualquer coisa E existem duas coisas que eu faço nesse mundo que eu consigo dedicar Duas, não, três, três coisas nesse mundo que eu faço Que eu consigo dedicar 100% da minha atenção E essas coisas são Ler, geralmente quando eu tô entretida com a leitura Eu realmente paro tudo que eu tô fazendo e só leio Cozinhar, mas cozinhar tipo bolos, coisas de padaria, sabe O que em inglês é o tal do baking Coisas de forno, no geral E editar vídeo É as três coisas nas quais eu consigo parar tudo que eu tô fazendo e prestar atenção Vou tentar usar esse bonaninho É claro que se eu tentar, assim, eu consigo me concentrar em outras coisas Mas é difícil, não é fácil Então o plano hoje é fazer... Nossa, isso aqui tá muito feio, né? Lembrando, vai ter um boné por cima Então o plano hoje é, pra além de passar o dia lendo Também é tentar fazer uma coisa de cada vez Então, com exceção de ouvir música nos fones Vou ouvir música barra audiolivro Que eu sei que talvez seja uma trapaça, mas... Ok, sim, isso me faz feliz Então o plano hoje é tentar fazer uma coisa de cada vez Então, vou fazer almoço? Eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou fazer almoço Eu não vou ficar ao mesmo tempo que eu tô mexendo na panela Eu vou tá scrolling no TikTok Eu vou tentar, assim, vou comer? Vou comer ou não? Vou tá vendo nada, não vou tá lendo nada Eu deixei em aberto a parte do ouvir Porque o ouvir não me distrai tanto Eu não considero ouvir fazer duas coisas ao mesmo tempo E sabe, é inerente de mim Não é uma coisa que aconteceu depois de muitos anos Por causa de redes sociais Porque quando eu era criança Eu tinha televisão e um computador fixo no meu quarto Enquanto eu tava no computador fazendo qualquer coisa A televisão tava ligada de barulho no fundo É só pra preencher os espacinhos do meu cérebro Eu só preciso que eles tenham preenchidos E como um dos livros que eu tô lendo Eu tenho o audiobook dele e eu tô ouvindo também Eu vou considerar que Nesses momentos que eu não tô vendo nada Que eu tô só me focando no que eu tô fazendo Eu vou me permitir dar play no audiolivro E sabe, absorver isso Deixar isso preencher os pedacinhos do meu cérebro Que tão vazios Agora, com relação aos livros que eu tenho pra ler hoje Eu tô lendo o Bunny Que é esse livro que eu tenho em audiobook também Que no caso eu perguntei nos stories O que eu devia ler a seguir Depois que eu acabei o último livro que eu li mês passado E eu dei quatro opções E deixei as pessoas votarem E escolheram o Bunny Eu acho particularmente que foi porque A capa do Bunny é muito bonita Eu também tô lendo The Cat Who Saved Books Vem cá Nossa, eu falei de gato e ela veio Que engraçado, né? Oi Enfim, The Cat Who Saved Books Eu comecei a ler faz umas duas semanas E tá sendo muito fofinho Ele é curtíssimo o livro Só que Por que que eu não terminei de ler ainda? Porque ele é fofinho E eu não sei se eu vou colocar agora Mas eu gostaria de tentar, sabe? Ler mais um pouco dele Pra ver se terminou ainda esse mês Eu tenho um livro que uma amiga me emprestou Que chama Feitiço da Lua Azul Que eu li literalmente só as primeiras dez páginas Mas ela me emprestou Então se eu conseguir ler ele um pouquinho mais Agora pra poder devolver pra ela Fico feliz E caso você veja todos os vídeos do meu canal Você sabe que eu tô lendo faz tipo Mais de um ano Quase dois anos nesse ponto E eu acho que faltam tipo dois contos pra eu acabar ele Então se eu terminar o dia de hoje Tendo terminado The Elephant Vanishes Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo Porque é o livro que eu tô lendo há mais tempo Eu nunca demorei tanto tempo Pra ler um livro que eu estou ativamente lendo Não aquele que tipo Eu comecei Esqueci por muitos anos E recomecei a ler Eu estou ativamente lendo esse livro Faz dois anos É ridículo Enfim, agora pouco eu fui tomar café da manhã E vi que não tinha nada em casa Então eu precisei ir ao mercado Então eu vou aproveitar Fazer uma caminhadinha Ir até o mercado Que é mais perto da minha casa E comprar, sabe, os básicos e essenciais Que eu preciso pra sobreviver mais uns dias O que foi que você tá vendo aí? O que você tá vendo? Ok, ainda bem que eu fui agora de manhã no mercado Estão fazendo reforma aqui na frente do prédio Já faz umas semanas Mas vendo que eu tava chegando Eu vi que tinha um bilhetinho na porta Dizendo que a água do prédio todo Ia ser cortada hoje durante a tarde E honestamente Se eu tivesse chegado assim do shopping E eu não pudesse tomar um banho Eu ia... Nossa, eu ia ficar irritada Tá muito abafado O pior do verão aqui em Portugal É que não bate um vento É horrível Enfim, eu vou fazer mais exercíciozinhos do dia Agora E depois vou tomar um banho Eu sinto que eu preciso de exercícios Não, porque eu tô já, sabe Eu já fiz exercício Andar nessa cidade é um exercício Mas eu tô motivada Então eu vou fazer isso E aí eu vou tomar um banho E aí eu vejo qual vai ser a ordem de sequência do dia Eu não vou mentir Eu saí do banho Eu deixei na cama E eu entrei no TikTok E eu fiquei no TikTok meia hora E aí eu percebi que já são quase meio dia E de novo, como vão cortar a água Às duas da tarde Vai ficar a tarde inteira sem Eu preciso me preparar Ou seja Fazer meu almoço E o café que eu sei que eu vou querer tomar no meio da tarde E não vou poder fazer Porque não vai ter água E também encher, tipo Todas as garrafinhas de água que eu encontrei nessa casa There is a squirrel in the park Who is a man who is my lover The dye job is for him Sometimes It's good to take a break The lion said to me last January It's the truth It's so the truth I can't even look at her Eu almocei ouvindo o banho Só que eu admito que a personagem principal Tá me irritando um pouco Então eu resolvi que agora eu vou deitar um pouquinho Eu recolhi a roupa também Eu tenho que acabar de guardar isso antes Mas eu vou deitar um pouquinho E tentar ler um pedaço de Feitiço da Lua Azul E ver o que eu acho Ele é 10 páginas De novo, não deu pra ter uma impressão ainda Eu vou deitar um pedaço de Feitiço da Lua Azul Eu caí no sono, né Porque fora eu falei Tô comigo E o livro começou a ficar chato Não vou mentir E aí eu falei Nossa, eu vou fechar o olhinho aqui E eu acabei dormindo tipo Um pouco menos de uma hora E aí eu acordei Eu tô vendo que eu tenho tipo Cento e tantas notificações Num grupo com minhas amigas E aí eu abri o grupo pra ver E BTS anunciou que vai entrar E Atos O que que tá acontecendo? Eu tô honestamente um pouco em choque Eles anunciaram num vídeo Que eu não vi ainda E eu vou ver daqui a pouco Porque o plano hoje era ter um dia ok Ai, que bosta Eu vou arranjar algum snack Alguma coisa confortável E eu vou continuar lendo outro livro Que não sei se fez isso da Lua Azul Porque tava chato E eu só vou assistir a porcaria do vídeo Que eles soltaram hoje Onde eles falam sobre isso No fim da tarde Barra de noite Quando eu puder, sabe Chorar Eu tô sendo honesta Só de ler as mensagens das minhas amigas Enquanto elas estavam vendo o anúncio ao vivo Meu olho já encheu de lágrima Eu não sou obrigada a passar por isso agora Mano, a amiga é foda, né Nossa, a amiga é muito foda Eu, é... Entre o último clipezinho De eu, assim, tendo quase um colapso mental E agora Eu vim pra cozinha Pra fazer... Palha italiana Fazer brigadeiro com bolacha, né Porque meu plano era fazer um doce Muito doce E entrar de cabeça num livro Pra evitar pensar que eu tava triste E aí eu tava no comecinho de fazer A palha italiana Que no caso eu vou terminar Antes de fazer agora Eu coloquei aqui pra esfiar Agora é cortar e passar no açúcar E aí a B, que é minha melhor amiga Me ligou Pra me contar os... Os tramas, sabe As fofocas Os caos da vida dela E agora eu tô tão ok Tô tão leve É tão bom ter amigo É tão bom ter amigo E ela sempre sabe, né Nossa, que louco Ela, minha mãe, minha avó, a Bá Tem tipo umas pessoas na minha vida Que sabem o momento exato ali De me encher o saco Nunca é um encher o saco É sempre muito bem-vindo A encheção do saco Mas da hora É doido pensar nisso É... Agora eu vou terminar de fazer Minha palha italiana E vou ler meu livro Eu sentei pra ler agora O The Elephant Vanishes E eu cheguei o quê? Na... Cadê? Deixa eu ver Metade de uma história Um, dois, dois Falta três páginas Pra acabar essa história Mas eu não absorvi nada Dela Porque eu não consigo parar De pensar em muitas coisas Eu sempre fui fangirl, né Eu sempre gostei De gostar das coisas Começou com Glee Provavelmente Fica um pouco vergonhoso De me tirar hoje em dia Mas é verdade E aí depois Acabei caindo em Boy Band Fui muito fã de One Direction Sou fã ainda De alguns deles Fui muito fã De Five Seconds of Summer De McFly Depois eu caí Pro mundozinho Da música emo E do pop punk Então comecei a ouvir Várias outras bandas De novo Obsequei Por muitas delas E isso vem acontecendo Há muitos anos Na minha vida Beleza Isso não é uma Uma coisa estranha E por causa de estar Nessa vida de fã girl Há muito tempo Eu tive que experienciar Tantos Outros hiatos Quanto alguns grupos Ou pessoas Que eu era fã Me decepcionando Por N motivos De babaquice E toda vez que eu fico triste De novo Por causa de uma das situações Eu me pego pensando Por que que eu me proponho a isso? Por que que eu invisto Tanto tempo e energia E honestamente Horas e horas E horas da minha vida Que eu nunca vou ter de volta Em coisas que podem Possivelmente me decepcionar Ou me deixar triste Por seja lá qual for o motivo E eu não sei dizer Com 100% de Verdade De com 100% de certeza Qual é o motivo De eu continuar Me metendo nessa Não é como se eu tivesse Tanto controle também As coisas me acham E eu só gosto delas Mas eu acho que é uma coisa Muito positiva Que preenche meus dias Eu nunca gostei De algo que tenha sido Negativo pra minha vida Pelo menos A curto prazo A longo prazo Quando eu penso assim Em algumas cicatrizes emocionais Que eu tenho de One Direction Mas por exemplo Agora que eu gosto muito De K-Pop Não só de BTS BTS foi Não foi nem o primeiro grupo Que eu comecei a gostar Dentro do K-Pop Porque em 2003 Eu gostava de SHINee Mas Que me levou A realmente me aprofundar Nesse mundo Foi BTS Em 2018 E eu não Larguei eles Desde então E eles são uma coisa Extremamente positiva Na minha vida E agora eu tava Sabe Colocando na balança O O destroço emocional Que eu fiquei ali Por uma meia hora Quando eu vi a notícia Do Yathus Antes de eu resolver Sabe Lidar com isso mais tarde De Será que vale a pena Tanto assim Mas verdade Se a gente ainda Vale muito Algumas das minhas Melhores amigas Hoje em dia Eu conheci Por causa de BTS Única e exclusivamente Não existe outra situação Que eu teria conhecido Elas que não fosse Por causa de BTS Isso é muito relevante As amigas Inclusive Com as quais Eu fui viajar Mês passado Que eu fiz vlogzinhos E tal Ano passado Sem entrar em muitos detalhes Porque eu não estou Comfortável ainda Falando sobre as coisas Aconteceu Uma sequência Incansável De merdas Na minha vida E eu tava Profundamente deprimida Ali entre setembro e novembro Principalmente E eu fiz muita piada Sobre o que me manteve Viva no passado Foi meus gatos e BTS O problema é que Não era piada Eu não sei Isso não tem um ponto nenhum Eu tô só sabe Brain dumping Eu tô só falando Tudo que tá passando Pelo meu cérebro agora É muito engraçado O timing das coisas Não é que não parece Nada demais Eles estarem entrando em gatos Mas eu tenho Consciência suficiente Pra saber que Não é o fim deles Pra começo de conversa Eu confio Em BTS Muito mais Do que eu confiei Em muitas coisas Que eu gostei No passado Na minha vida Porque eu gosto De pensar que agora Eu tenho um discernimento Maior E uma inteligência Emocional E sabe Experiência de vida Pra conseguir diferenciar Coisas que funcionam E que são boas E coisas que não são Mas então eu tenho Fé neles De que não é o fim deles Que eles eventualmente Vão voltar como grupo E eu tenho certeza absoluta Que eles vão continuar Sendo artistas Porque eles nasceram Pra ser artistas Isso é muito óbvio Então eu vou continuar Acompanhando as carreiras Solos de cada um Que já existem Não é como se Eles tão fazendo hiatos Pra ter carreira solo É uma coisa que eles faziam Junto E agora eles provavelmente Vão se focar mais nelas Do que tá honestamente 100% ok Então eu sei que eu vou Continuar tendo eles Na minha vida De um jeito ou de outro E definitivamente Não é o fim do mundo Não é inclusive Nada demais Se eu for ser bem honesta Eu fiquei triste E depois eu racionalizei Meus sentimentos Que é uma coisa Que eu não deveria fazer Com a frequência que eu faço Mas eu faço muito E aí eu pensei Não é tudo isso Não é tudo isso Eu não preciso sofrer Por causa disso Porque não é tudo isso Mas eu sei que Isso tivesse acontecido No ano passado Nossa Eu não quero dizer Que eu ia ter sido Minha gota d'água Mas é possível Que eu tivesse sido Minha gota d'água E não sei De novo É engraçado o timing Que as coisas têm E tem várias pessoas Na minha vida Eu tenho sorte De ter várias pessoas Na minha vida Que entendem Esse tipo de coisa E entendem O quão importante É pra mim E o quão Eu digo Quase essencial É pra mim É uma coisa Que me traz Genuína felicidade E me diverte E eu sinto Que eu tô Crescendo como ser humano Por gostar dessas coisas O que Quando eu falo Inversalto Sou um pouco estúpido Mas eu sei Que tem muita gente Que quando me ouve Falar sobre algumas coisas Que eu gosto Fica tipo E eu não vou Eu não vou invalidar A opinião dessas pessoas Sabe Pensa o que você quiser Agora eu vou realmente Terminar de ler esse livro Olha o quão pouco falta Olha o quão pouco falta Vocês acham que eu sou capaz? Eu não acho que eu seja capaz Esse livro me estressa Eu vou ler com livro de conta Que tem uns Uns que são muito bons E uns que só não são, né? Só não são Eu tô vendo que eu não vou conseguir Terminar um único livro hoje Então eu vou me esforçar Pra terminar esse aqui Pra poder dizer que eu terminei Esse livro Mas falta bastante ainda Na verdade Eu achei que faltava menos 260 A última página É a 327 Então 40 páginas Não 80 páginas Ok, isso não é nada Eu consigo terminar isso agora Eu terminei Faz dois anos Que eu tô lá nessa porcaria E tá finalmente Terminado Então o dia de hoje Já foi um sucesso Só por isso, tá? Agora eu vou fazer Minha reviewzinha No Goodreads Porque você realmente fez algo Se você não disse Pra internet Que você fez algo E aí eu provavelmente Talvez já vai começar A pensar em fazer janta Porque embora esteja sol Já são tipo quase sete da noite Eu jantei Ouvindo mais um pouco Do Bunny A personagem principal me irrita Esse que é meu problema A personagem principal de Bunny Me irrita profundamente Então eu ouço um pouco E eu fico E a narradora é ótima Eu só continuo Honestamente Acompanhando Tipo, engajada no livro Porque a narradora Do audiolivro É muito bom Mas quando eu No segundo que eu pego Pra começar a ler Meu Deus Tudo me irrita Então eu voltei pro meu quarto E eu li mais algumas páginas Do The Cat Who Saved Books Who Saved É, Who Saved E eu tenho aqui Perto de mim Aberto O vídeo Que BTS fala Do Yatus Não tô privada pra assistir Tá aqui do meu lado Aberto faz 20 minutos Encarando Enquanto eu leio isso aqui Porque eu falei Eu vou Sabe Se eu ler mais um pouco Eu não sei o que eu tava pensando Eu tô fugindo disso aqui Eu tô só fugindo da realidade Mas eu resolvi Que eu tenho que fazer isso Hoje Porque eu não quero Que isso destrua meu dia amanhã Agora são o que? Acho que oito da noite Ah, para Cala a boca É oito e vinte Agora E o vídeo tem uma hora Então eu É melhor eu ler agora Pra contabilizar Que o vídeo tem uma hora Provavelmente eu vou parar Ao longo dele Então E ficar volto na atrás Eu sempre faço isso Então uma hora e meia E aí, sabe Eu vou me dar uma horinha de choro Antes de ter que dormir E Eu provavelmente vou terminar Esse vlog amanhã cedo Eu não consigo Eu sou incapaz De terminar vlogzinhos diários No mesmo dia que eu gravo Eles eu não sei porquê Amanhã eu vou ter que acordar Super cedo Porque vem uns caras Arrumar banheiro aqui de casa E sabe Caos Eu odeio ter que tratar dessas coisas De todo jeito Eu vou ver agora O vídeo Me desejem sorte Os primeiros 20 minutos Me fizeram tão feliz Chegou no minuto 22 E eu comecei a chorar Aí tive que fazer uma pausazinha Beber uma água E agora eu vou continuar Os 40 minutos Os 40 minutos que me faltam Eu acabei de ver agora Eu tenho muitas emoções Vou fazer minha skin carezinha do dia E colocar meu pijama E eu O que virou esse vlog? E pra registro Agora são 9h47 Demorei quase duas horas Pra ver o vídeo Agora nesse meio tempo Eu fui responder as mensagens Que minhas amigas estavam mandando No grupo desde cedo E tipo Comentar com elas Que eu tinha visto o vídeo, né Eu cheguei à conclusão De que Eu tô mais animada Pelo futuro Do que triste pelo agora É uma Como que eu falo? Eu acho que o que me pegou Realmente no vídeo O que me fez chorar Pra além de Sabe Eles chorando Porque eu não posso ver eles chorar Que eu começo a chorar É um fato Absoluto da vida Foi que Tem um momento do vídeo Que o Namjoon Então é isso Eu não vou estender muito mais Este segmentozinho Vou De novo Continuar lendo Este livrinho confortável E aí eu vou Dormir Eu acho Bom dia Eu Acordei hoje Uma hora Antes do que eu geralmente Acorde Eu geralmente já acordo cedo Porque Minha senhoria falou Que os caras Que iam arrumar Aqui as coisas No apartamento Vinham Entre Oito e meia Quinze pras nove Já são nove horas Eu sei que é só quinze minutos De diferença Mas não é como se eu conseguisse Começar a fazer alguma coisa Com medo deles chegarem No meio Eu tô fazendo essa coisa E eu tenho que parar O que eu tô fazendo Pra atender eles Oi O que eu tendi a fazer Que no caso era Não me distrair Fazendo outras coisas Uma em cima da outra Eu consegui fazer isso Aqueles dois dias E eu terminei de ler O The Elephant Vanishes Do Murakami Eu provavelmente vou falar Mais a fundo No meu escapismos Mas Eu É Foi um livro assim Três estrelas Talvez pra mim Poderia ter sido mais Ou poderia ter sido menos Se eu tivesse lido De uma vez Porque eu não me lembro Tipo As histórias da primeira metade Do livro Mas fica um pouco mal Eu não sei Eu Continuo com o meu problema Com a escrita do Murakami Eu Fico engajada Mas eu fico enojada Ao mesmo tempo É um sentimento complexo Pra além disso Eu Cheguei a ler o que? 60 páginas Do The Cat Who Saved Books E Eu li Pouquíssimo Ainda Do Feitiço da Lua Azul Não é o suficiente Pra eu comentar Em nenhum dos dois Esse daqui Tem me irritado um pouco Também Esse daqui de novo É fofo Mas não é o que eu quero agora Então isso se tornou um problema Eu tô quase Terminando o Bunny Eu ponderei Se eu esperava Mais uns dias Pra encerrar esse vlog Porque eu acho Que eu devo terminar o Bunny Tipo Nos próximos dois dias Talvez Não tô gostando Tanto quanto eu achei Que eu gostaria Esse livro entrou no meu radar Por eu comprarem muito ele Com o The Secret History Eu gostei muito Do The Secret History Quando eu li ele esse ano E eu não sei se é por causa Que eu entrei com essa mentalidade Do Vai ser a mesma coisa E Meio que é Mas não é também Os personagens Eu não consegui me apegar Realmente Afundo a nenhum Isso é um problema pra mim Eu sou uma pessoa que lê Baseado nos personagens Se eu não me apego O personagem A narrativa Não me interessa E pra além Desses que eu tinha Me proposto a ler Eu acabei também Lendo inteiro O Anarasumara Eu definitivamente Tô errando o nome Vai estar aqui com o Rio de Janeiro Em algum lugar Que é um manhuá Uma webtoon Muito fofinha Eu adorei Não era o que eu tava esperando Eu queria ler fazia um tempo Por causa que tá saindo Ou saiu Não sei se já terminou O K-drama Baseado nela E eu quero ver Porque parecia bonito E parece o tipo de vibe Que eu gosto Aquela fantasia Com um quesinho ali De Não é terror psicológico Sabe Mas O pessoal é ferrado da cabeça E eu gosto disso Então Foi uma leitura espontânea Eu fazia Eu tinha que começar Eu li o primeiro capítulo Há muito tempo atrás E eu só nunca tinha terminado E aí Acho que foi anteontem Que eu não tava conseguindo Pegar no sono E aí eu falei Quer saber Eu vou ler tudo de uma vez São 28 capítulos Super rápido de ler Acho que tipo Eu li em duas horas Se muito E aí eu fui dormir Era tipo quase três da manhã Essa foi a parte chata Sabe Mas tudo bem Dito tudo isso Esse vlog foi um sucesso Esse vlog cumpriu O que ele queria Sim Foi um pouco bagunçado Nada com nada Foi Sobre todo o drama O lance de BTS Tá tudo ok Eu tô ok Os meus amigos No geral estão ok Também Sabe O fandom como um todo Tá ok Esse é um update Que eu posso dar Nos últimos dias E eu tô satisfeita Que eu pude registrar Os meus sentimentos Sobre fandom Um momento tão vulnerável Quanto eu fiquei Mas foi uma semana esquisita Foi uma semana esquisita Vamos refletir na semana Acontecer Todo dia dessa semana Aconteceu alguma coisa Que me fez ficar tipo Que Tipo assim Gente com quem Eu não conversava Não lembrava Da existência Há muito tempo Resturgiu na minha vida Minhas verdades absolutas Minhas premonições Do universo Se provaram verdade Mais uma vez E minha cabecinha Sempre buga Sempre buga Com uma situação dessas Uns amigos Vieram falar comigo Amigos diferentes De grupos Completamente aleatórios Vieram conversar comigo Sobre Sabe Uns desabafos Sobre amizade No geral E foi só Uma coincidência bizarra Em dias separados Pessoas separadas Eu fiquei tipo Será que eu sou o problema? Talvez eu seja o problema E não sei Situações Situações Não tem mais o que falar Tô enrolando pra terminar Então eu vou só encerrar por aqui Espero que vocês tenham tido Algum tipo de entretenimento Vendo isso Se tiveram Obrigada De nada Desculpa Obrigada de nada Desculpa Eu acho que Bom resumo Farofa Quer dar tchau? Você apareceu tanto no meu vídeo Vem dar tchau Ela tava dormindo Na janela Dá tchau 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 Por hoje é isso Eu vejo vocês Num próximo vídeo Tchau Tchau Tchau